Música Reprimir a violência contra a mulher foi um dos temas debatidos na segunda sessão do mês de maio na Câmara O projeto de autoria do vereador Luiz Queiroga pretende criar uma campanha educacional para chamar a atenção da sociedade para o número de casos de violência contra as mulheres O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão A ideia é que as ações de conscientização aconteçam no período de 20 de novembro a 10 de dezembro Então eu peço a aprovação para que ganhe no mês de novembro e ali no começo do mês de dezembro ganhe as ruas de Foz do Iguaçu ganhe força na cidade de Foz do Iguaçu esse tema que institui a campanha municipal de violência contra a mulher Música Alguns requerimentos também foram discutidos e aprovados na ordem do dia Inclusive um que trata também do problema da violência A sugestão da vereadora Anice é para a realização de uma audiência pública E no começo do ano nós tivemos no mês de março na semana que a gente levanta a bandeira do Dia Internacional da Mulher dois casos de assassinatos graves contra mulheres na cidade Outra audiência pública proposta através de um requerimento dos vereadores Dilton Vitorassi e Gessane da Silva tem como foco debater o desenvolvimento da área industrial da cidade Música Uma unidade hospitalar para atendimento de crianças O vereador Gessane ressaltou a importância da construção de um hospital municipal infantil Ele busca saber do Executivo se há possibilidade de estudos para viabilizar a construção Música 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 Música